Imagina a situação, a pessoa é dada como morta, tristeza, um absurdo, nossa, né, que tristeza, todo mundo ali velando, aquele luto. Aí de repente um funcionário da funerária fala, ei, vem cá, não, 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 tá vivo, tá respirando. Seu José Ribeiro da Silva, de 62 anos, um paciente oncológico, então, né, enfrentava uma doença, enfrentava um câncer. E aí a família que já estava vivendo essa tristeza com ele, talvez até conformada, não sei, pelo estado de saúde dele como que era, e aí de repente, não, ele não tá morto não, ele tá vivo. Ele teria sido dado como morto no hospital Centro-Norte Goiano, que chegou a emitir um atestado de óbito. Vamos conversar agora com o delegado, Peterson Amin, que vai trazer mais informações desse caso pra gente. Delegado, boa noite, obrigada aí por atender a gente pra falar um pouquinho sobre esse caso, que mais parece história de novela isso, né? Exatamente, né, é inacreditável o que aconteceu, mas nós recebemos a notícia, né, de que essa pessoa teria dado como morta, né, no hospital Centro-Norte Goiano, aqui de Uruaçu. E a família, então, né, levou o corpo até Rialma, para que pudesse ver lá, né, o corpo lá na cidade. Então, os funcionários, né, verificaram que a pessoa estava viva e imediatamente acionaram os familiares, né, que foram até a delegacia de polícia registrar a ocorrência. O caso está na delegacia de Uruaçu, né, e hoje nós já instauramos um inquérito policial pra apurar a conduta, né, do hospital, a conduta dos médicos, da equipe. O caso estava responsável pelo caso, né, pelo paciente e já, inclusive, marcamos a oitiva, né, já foram intimados para prestarem esclarecimentos aqui na delegacia de polícia. Ô, delegado, eu fico imaginando outras famílias de outras vítimas que talvez morreram neste hospital, como é que não deve ficar pensando agora? Porque tudo passa pela cabeça numa hora como essa, né, será que tinha morrido mesmo? Será que, né, outras famílias que talvez viveram o drama de pacientes que morreram ali. Agora, delegado, conta pra gente, não sei se o senhor já tem pra gente esses detalhes de como que o funcionário da funerária descobriu que ele estava vivo. Percebeu que ele ainda respirava, ouviu o coração, como foi isso? Na hora que ele chegou, né, até a funerária, o funcionário viu que ele estava de olhos abertos com sinais vitais, respirando. O problema é que ele já estava, né, dentro do saco, né, mortuário. Meu Deus! E, detalhe, há informações que eles teriam, teria sido colocado o corpo dele dentro, né, de um local mais frio, né, pra poder manter a temperatura baixa do corpo. E ele ainda estava vivo, né, nessa ocasião. Então, inclusive por esses detalhes, né, que nós restauramos o inquérito por homicídio, por uma tentativa de homicídio, né, por dolo eventual, né, porque a imperícia, né, nesse caso, a princípio, ela foi tamanha a ponto de um médico assumir o risco, né, da morte do paciente. Delegado, é inacreditável, então só pro telespectador acompanhar o raciocínio comigo, porque parece que o delegado foi falando e a gente não vai acreditando. O paciente, 62 anos, um idoso, mas novo, gente, vamos lá, 62 anos, poxa vida, né, um paciente oncológico, talvez estava com a saúde bem debilitada, talvez já estava com a doença num estágio avançado, tudo bem, mas aí foi declarado morto. Declarado morto e aí foi colocado num lugar mais gelado, a câmara fria, né, delegado, até o corpo ser, o corpo, quando é corpo, né, gente, porque quando é um vivo, pelo amor de Deus, até ser recolhido, foi retirado desse local e colocado num saco plástico. O quê, gente? Porque depois que já está sem vida, a gente sabe, é de prática, coloca naquele saco e fecha e levou pra funerária. Cara, imagina o percurso inteiro. Delegado que desesperado, eu fico imaginando a família pensando, se esse idoso consciente, né, a gente não sabe em que situação que ele estava, se ele em sã consciência viu isso tudo acontecer. Exatamente, e detalhe que a Rialma fica a 100 quilômetros de distância que virou a sul. Meu Deus! Então, ele roubou todo esse percurso nessas condições. Nossa, delegado, parece que quanto mais o senhor vai falando, mais a coisa vai ficando absurda. Quais são os próximos passos, delegado? Quem mais deve ser ouvido? E agora, o que deve acontecer? Tá, nós já realizamos a intimação, né, tanto do médico quanto da equipe médica, então eles vão ser ouvidos já nos próximos dias. Nós vamos também juntar, né, cópia da documentação que está dentro do hospital, né, prontuários médicos, tudo que foi realizado com esse paciente também vai ser juntado ao inquérito policial. E aí, ao final, né, nós vamos realizar o indiciamento ou não, dependendo das provas ali que foram produzidas, pelo crime que foi instaurado em inquérito policial. Como eu disse anteriormente, a princípio, ele foi instaurado pelo crime de tentativa de homicídio, em razão de golo eventual, que é quando a pessoa assume o risco do resultado morte. Tá bom, delegado, obrigada, viu, pelas informações, pela participação aqui conosco. A gente vai continuar em contato aí com a delegacia, com a equipe do senhor, pra gente saber mais detalhes depois do que vai acontecer. Desde já, parabéns aí pelo trabalho. Boa noite pro senhor. Obrigado. Boa noite a todos.